Continuando com mais alguns exercícios de termo geral da PG, vamos começar lembrando, gostou do filme, do vídeo, marque positivo gente, marca aí para ajudar a minha qualificação no YouTube, não esqueça de mandar um comentário também se está gostando, o que a gente precisa colocar mais, no futuro vou colocar mais exercícios, tá bom? E comente aí com os colegas o canal do Matusalém, www.youtube.com.br Matusalém Martins, vários vídeos para vocês. Em uma PG de 4 termos, os termos extremos são 2 e 54, então é uma PG de 4 termos, 2 e 54. Calcular a razão desta PG. Muito bem, o que nós já sabemos? Sabemos que temos quantos termos? 4. O A1 é 2. Sabendo o número de termos, sabendo também, ficou apertadinho, mas o A4 é o 54. substituindo aqui agora, ó, que AN é igual ao A1 vezes a razão elevada a N menos 1. O AN vai ser o A4, né? Então, A4 é igual ao A1 vezes a razão elevada. 4 menos 1, 3. Lembrando a regrinha aqui, sempre vai dar o que está aqui. Aqui sempre vai ser 1, né? Então, aqui é o que falta para dar isso. Beleza. Substituindo agora, o A4 é 54, que é igual ao A1, que é 2. A razão é o que está pedindo e elevada a 3. O 2 passa dividindo, então você vai ter que Q3, Q elevado a 3 é igual a 54 sobre 2. Então, Q elevado a 3 é igual a 27, que, portanto, é a raiz cúbica de 27, que no caso aqui vai dar 3. Então, a razão aqui é 3. Muito bem. Quando o índice ali der maior, por exemplo, 5, você pode usar a calculadora científica. 5, 2ª função aqui, ó, de 81 vai ser, ah, primeiro para 81, tá vendo? Até eu, às vezes, me põe. 5, igual, 5, 2ª função, 81. Ah, tá certo, ó, porque 81 é 4, é 243. Eu que estou fazendo a conta errada. Então, ó, 5, 2ª função, de 243. Aí deu 3, certo? Então, use a científica quando o índice da raiz for um pouquinho maior. Tranquilo? Quarto exemplo. Em uma PG de razão 4, então já sei que a razão é 4, os termos extremos são 3 e 768. Então, o A1 é 3 e o AN 768. Calcular o número de termos. Essa aí, nós vamos fazer do seguinte modo. AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tranquilo? Muito bem. Nós temos o 768, que é igual a 3 vezes 4 elevado a N menos 1. 3 está multiplicando, já passa dividindo. 768 sobre 3 é igual a 4 elevado a N menos 1. Tranquilo? Vamos fazer aqui. 768 dividido por 3 é 256. E aí você utiliza o artifício, né? Quando está subtraindo o expoente, você faz 4 elevado a N sobre 4. Divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtraio o expoente. Tranquilo? E aí agora a gente faz a multiplicação aqui. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 256 vezes 4 vai ser 1024. Então, 4 elevado a N é igual a 1024. 1024 é 4 elevado a 5, se não me falha a memória. Exatamente. Então, 4 elevado a N é igual a 4 elevado a 5. Se as bases são iguais, os expoentes serão iguais. Então, N é 5. O número de termos dessa PG é 5. Tranquilo? Beleza. Vamos ver o quinto exemplo. Ele é um pouquinho maior, vou ter que otimizar o meu espaço aqui. O segundo termo de uma PG é 2. E o quinto é 54. Escrever esta PG. Tranquilo? Então, eu tenho que A2 é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1, que vai dar 1. E o A5, que é igual ao A1 vezes Q elevado a 4. Então, essa é a relação que a gente tem. Fazendo as substituições, eu vou ter que o A2, que o segundo termo da PG é 2. Então, 2 é igual a A1 vezes Q. E o A5, que é 54, que é igual ao A1 vezes Q elevado a 4ª potência. Muito bem. Aí, a gente pode fazer o seguinte. Resolver esse sistema aqui, mas como aqui está multiplicando, fica mais fácil a gente dividir. Uma equação, vou chamar aqui de equação 1 de equação 2. Você pega a equação 1 e divide pela equação 2. Ou pega a equação 2 e divide pela equação 1. Tanto faz quanto tanto fez. Correto? Tá bom? Eu vou pegar, dividir. Vou fazer aqui, ó. Dividir, nesse caso aqui, para ficar mais fácil, para não dar fração, 2 por 1. Então, você vai ter 54, quer dizer, termo dependente por termo dependente, dividido por 2, que é igual a A1 vezes Q à 4ª, dividido por A1 vezes Q. Daí, isso aqui vai chegar, 54 dividido por 2, 27, que é igual a A1, simplificou, 4. Divisão de potência, mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. 4 menos 1, 3, que é o cubo. Então, daí, você já vai ter que a razão é igual a raiz cúbica de 27, nós já fizemos lá no primeiro exemplo, que dá 3. Então, descobri que a razão é 3. Sabendo a razão, eu posso substituir em qualquer um desse aqui. Vou pegar a equação 1. Agora, pegamos 1 e substituímos Q. Então, olha lá, 2Q é igual ao A1 vezes Q, 3. Isso aí vai passar para a gente que o A1, o 3 está multiplicando, passa dividindo, é 2 terços. E aí, segundo tem um total, escrever a PG. PG será qual? É 2 terços. 2 terços vezes 3 vai dar 2. Que vezes 3 vai dar 6. Que vezes 3 vai dar 18. Que vezes 3 vai dar 54. Tá bom? Então, tá aí a nossa PG escrita. Correto? Então, tá aí mais 3 exemplos. Ainda vai ter mais um pouquinho de exemplos de PG para vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.